Você é meu caminho, meu vinho, meu vício Desde o início estava você Meu bálsamo benigno, meu signo Meu guru, porto seguro, onde eu vou ter Meu mar e minha mãe Meu medo e meu champanhe Visão do espaço sideral Onde o que eu sou se afoga Meu fumo, minha ioga Você é minha droga Paixão e carnaval Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem Você é meu caminho Meu vinho, meu vício Desde o início estava você Meu bálsamo benigno Meu signo, meu guru Porto seguro, onde eu vou ter Meu mar e minha mãe Meu medo e meu champanhe Visão do espaço sideral Onde o que eu sou se afoga Meu fumo, minha ioga Você é minha droga Paixão e carnaval Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem, meu mal